A maioria dos brasileiros escolheu como presidente um ex-monteiro mecânico que nunca frequentou os bancos de uma universidade. Feliz ano novo, putada! Vê a blusinha na nada, não é? Você vai amar o vestido que eu trouxe pra você. Uma festa de 15 anos numa casa toda detonada como essa não dá... Doar, pô! Me dá uma bebida! Alguém tá me escutando? Pois não, senhora. O Diego tá vestido de guria. Teu filho foi uma criança! Exatamente por isso! As tuas empregadas são umas abusadas que eu precisava ver como elas falaram comigo. Se fosse você, não deixava essa guria ficar aqui em casa. Esquece que tem um filho adolescente e o que que pode acontecer? Cuidado, Marcelo! Assassino do terror! Um brinde ao nosso novo presidente da república! Não! Calma! Eu tô falando com você? Eu tô falando com você? Então... Be quiet! Que essa casa é minha! Eu estou! É a última. Quer cabra? Não era danada. Ela tá completamente louca agora com essa história de mudança de governo. Tá dizendo que os pobres vão se vingar, que ela vai ter que ir embora. Aê! Mauro votou nesse Lula? O voto é secreto, Zé. Tchau! Tchau!